Como que foi o seu quinto período na faculdade? O meu quinto período foi bem conturbado. Olá todo mundo! Eu sou a Isa e eu faço jogos digitais e eu já estou indo para o sexto período. Então hoje a gente vai comentar, analisar e falar um pouquinho sobre o que eu fiz em cada uma das matérias do quinto período de jogos digitais. Faz tempo que a gente não se vê por aqui, então eu tenho algumas coisas novas para falar a respeito da graduação. Eu venho fazendo esse vídeo desde que eu entrei na faculdade, foi em 2019. O curso tem 3 anos e meio de duração, eu venho falando desde o primeiro período, o segundo período de tudo. Desde o meu primeiro dia de aula eu venho falando sobre o curso. E agora, agora em 2021, saiu o curso. Eu entrei em 2019? E agora em 2021 saiu o curso de bacharelado em jogos digitais. Então vale aqui dizer que esse curso é novo. Eu não faço bacharelado porque o bacharelado não existia na época que eu entrei na faculdade. Então todas as matérias que eu falo aqui são da minha visão, que é a visão da trilha de arte. A gente tem também o Matheus que fala da trilha de programação. E também são da visão do curso de tecnologia em jogos digitais. Até onde eu sei, as matérias são as mesmas, então elas são bem parecidas. Então muita coisa que eu falo aqui das matérias de tecnologia em jogos, valem também para as matérias de bacharelado, né? Mas realmente deixando aqui bem claro que as matérias que eu estou falando é da minha visão de tecnologia em jogos digitais, beleza? Então vamos dar uma relembrada aqui que já que eu estou quase terminando o curso, a gente passou pelo primeiro período, segundo período. Vou deixar todos os links aqui, tá? No card, junto com a playlist de Inverse de All Stars tem tudo. Obviamente a gente está vendo a trilha de arte, que é a trilha que eu escolhi, tem um vídeo sobre isso também. Terceiro, quarto período e aqui a gente chegou no querido quinto período, que foi o período que eu terminei agora. Então assim, na teoria eu teria que cursar quatro matérias esse período. Uma delas sendo cultura religiosa. Por que cultura religiosa? Porque eu estudo na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Então ela tem essas matérias obrigatórias. Como a gente pode ver aqui, as matérias vermelhinhas são todas obrigatórias. Essa aqui na verdade não, essa mecânica e design não, mas ética, leitura e escrita acadêmica, filosofia foram as matérias que foram obrigatórias. Assim, como diz aqui, comum, mas enfim, foram as matérias obrigatórias da PUC mesmo. E eu tive que fazer. E você também vai ter que fazer se você entrar na PUC. O que acontece foi, eu puxei a matéria de cultura religiosa pra fazer no período passado. No ano passado, no quarto período que eu fiz a matéria de cultura religiosa, junto com leitura e escrita acadêmica. Então eu fiquei com uma matéria menos nesse período, porque eu já tinha feito cultura religiosa. Que nos deixou com a matéria eletiva, experiência criativa desenvolvendo jogos sérios e arte avançada 3D, para jogos 3D no caso. Então eu tive aula somente em três dias na semana, eu também tenho uma monitoria de uma matéria que eu vou fazer lá no sétimo período, então já peguei um spoiler. Mas vamos lá. O que eu fiz em arte avançada para jogos 3D? Como eu tinha feito a matéria de arte 3D no período passado, eu já tinha uma noçãozinha de arte 3D, né, de modelagem. Essa matéria, ela veio pra complementar aquilo, pra adicionar uma nova camada de conhecimento, adicionar a camada de texturas de conhecimento e de detalhamento. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia a respeito das texturas. Então foi uma matéria que me abriu bastante a cabeça, assim. Claro, eu já falei aqui outras vezes que eu não... meu foco não é ser artista nem designer, mas eu escolhi essa trilha porque foi a que eu me identifiquei mais, que no caso eu não queria fazer programação. A gente aprendeu a fazer um modelo low poly, depois texturizar ele. Esse foi o primeiro modelo que eu fiz na matéria, a gente tinha que pegar uma coisa da cidade de Curitiba e eu peguei a torre da Oi, que pra mim, na minha cabeça, seria mais fácil. E realmente foi. Olha que fofa, gente. Eu que fiz essa textura que tá aí embaixo, que eu fiz no Photoshop. Olha ela aí. E depois disso a gente tinha que colocar ela numa cena da Unity. E daí essa foi a minha cena. O meu conceito é a torre da Oi no mundo pós-apocalíptico. Então os zumbis invadiram Curitiba e a gente ficou com a torre da Oi. Porque ela não foi... não aconteceu nada com ela, né? Ninguém vai subir lá. Moraria lá se eu tivesse qualquer jeito de zumbi. Pensei nisso depois. Depois de fazer aquele modelo, a gente estudou bastante sobre texturas e sobre como podemos criar essas texturas. Olha só, isso aqui sou eu criando texturas, professor, mas estou... horrores. Mas a gente também viu antes das texturas sobre scooper. Então vamos lá, antes do meu PC Crash. Porque isso aqui foi a coisa... a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Então eu tive que criar um objeto com pouco detalhamento. E depois aumentar super os vértices dele. Ou seja, deixar ele super, super, super pesado. Inclusive eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês não conseguem nem enxergar ele de tantas dobrinhas que ele tem. Isso porque pra gente poder scooper, ele tem que estar bem maleado. Então tem que estar com bastante linhas dessas, né? Então eu escolhi essa chave, que é a chave de Lally Brock, da série Outlander. Eu não vou falar o que essa chave é, na verdade. Provavelmente você nunca viu essa chave na série. Mas você viu outra coisa que vem dessa chave. Mas eu não vou dar escolhas, porque a série é ótima. Eu escolhi fazer essa chave, até porque, como eu falei, eu não sou nada boa nisso. Então eu quis escolher um objeto que eu conseguisse fazer várias coisas, aprendesse o suficiente e não fosse me dar dor de cabeça. Isso não tem na chave original, mas eu fiz um L de Lally Brock, que é o nome do lugar. E depois disso a gente teve que fazer uma textura pra ela. Porém, como que você vai enfiar uma chave tão pesada como essa no jogo? Não tem como. Então a gente aprendeu que tem que deixar ela low-poly, ou seja, com poucas divisões. A gente transformou ela nisso aqui, gente. A gente pegou a chave, a gente salvou as duas versões dela pouco detalhada e dela bem detalhada. No caso, ela pouco detalhada, sem nada de esculpir. E a gente fez com que elas ficassem bem parecidas. Aí, depois disso, a gente extraiu as informações de textura da chave super detalhada. E a gente pegou essas informações de textura e colocou na chave nada detalhada. Ou seja, parece que as duas chaves são as mesmas. Mas elas não são. Só com mapinhas e parece que ela tá toda mexida, tá toda amassada. Só que na verdade não. Olha só, é uma ilusão de ótica. Ela não está amassada. E isso foi a coisa mais legal que eu aprendi. Que no caso, os objetos que a gente coloca no nosso jogo, eles estão bem leves. É tudo textura. Essa foi a coisa mais legal que eu aprendi em Ache Avançada 3D. Agora o Matheus vai falar um pouquinho sobre o que ele aprendeu na matéria exclusiva da trilha dele de programação. Como foi seu quinto período de aulas digitais do ponto de vista de programação? De programação? Nas três matérias que eu mexi, a que mais me desafiou e que mais me ensinou alguma coisa foi a matéria de experiência criativa. Que foi onde eu mais tive que correr atrás de fazer alguma coisa diferente. Na matéria da trilha de programação do quinto período, foi uma matéria que não me desafiou da forma que eu gostaria que tivesse me desafiado. E também não agregou tanto assim pra mim. Provavelmente por causa desse período de pandemia que tá tendo agora. Mas não me agregou tanto. A matéria letiva que eu peguei foi a experiência... foi... Jogos VR? Realidade Virtual. Realidade Virtual é uma matéria muito legal. Só que ela também não me desafiou tanto. Eu não senti que me agregou muito. Juntando novamente nossos dois mundos, a gente vem pra experiência criativa desenvolvendo jogos sérios. De longe, essa foi a minha experiência criativa mais divertida. Foi a que eu mais tive orgulho do resultado. Foi realmente a que eu mais identifiquei. Por quê? Jogos sérios, eles são jogos que abordam um tema sério. Eles são uma crítica. Eles são um jogo que tem cliente. Eles são um jogo que é um jogo de propaganda. Normalmente é um jogo que tem cliente. Mas é um jogo sério. Porque você vai trabalhar com o cliente. Você vai ter que fazer o que ele quer. Você tá entregando um projeto sério. Não é uma coisa assim. Vou fazer. Por quê? Sim. Então, tem no caso de diretrizes, né? E eu gostei muito porque a gente teve um cliente muito legal. A gente tava numa equipe bem menor. A gente tava em três pessoas só. Então, ficou super divididinho. Ninguém pisou no trabalho de ninguém. Foi ótimo. Então, assim, sinceramente, é essa dica que eu dou pras pessoas que estão vendo esse vídeo. São desenvolvedoras. Cara, faça equipes que são bem divididas. Se você vai fazer um jogo que não é tão grande, divida bem a sua equipe. Porque, assim, ninguém pisou no trabalho do outro, sabe? Principalmente se você tá na faculdade. É muito fácil você pegar dois amigos que são programadores. E você também é programador. Daí, que jogo que você vai fazer? Você vai, com certeza, meter a mão no código do seu amigo. Isso não é legal. Então, separando, assim, uma pessoa pra cuidar da história. Gerenciamento. Outra pessoa pra cuidar da arte. Outra pessoa pra cuidar da programação. Foi perfeito. Foi bem dividido. Foi muito bom. E logo, logo, vocês vão ver o vídeo desse jogo. Esse jogo tá sensacional, galera. Por exemplo, o assunto do meu jogo foi a questão dos perigos da internet pras crianças e adolescentes. Então, é um assunto bem pesado. Quando você olha do lado da pesquisa, que eu tive que pesquisar muito, assim, foi muito pesado pra mim absorver todo aquele conteúdo. E passar isso no jogo de uma forma que fosse impactante e que desse certo. Eu vou explicar mais sobre esse jogo quando tiver o vídeo dele. Agora, sobre a eletiva. O que é a eletiva? A eletiva é a matéria que você escolhe que vai fazer. Então, é uma matéria que você vai lá e fala assim, ah, quero fazer tal matéria. E você vai lá e faz. Você pode escolher entre vários cursos diferentes. E é você que realmente escolhe essa matéria. Ninguém te obriga, assim, a escolher uma específica. A que eu escolhi pra esse período foi gerenciamento de projetos em TI. Porque eu comecei a trabalhar com isso esse ano e eu não trabalhava com isso até então. Eu só tinha experiência gerindo as equipes da faculdade, do curso, do colégio e afins. Eu precisava, assim, de alguma coisa, né? Eu precisava de alguma ideia. E eu peguei essa matéria que eu fiquei, vou admitir que eu fiquei um tanto decepcionada. Porque a matéria, ela era bem tradicional. E eu não trabalho com metodologia tradicional, podemos dizer assim. Eu ando estudando bastante a metodologia ágil. E a gente viu relances disso na matéria. E a AD, né, gente? Essa matéria, assim, online, é difícil. Porque a gente teve que fazer um grupo de 16 pessoas no final. Então, foi bem frustrante. Enfim, eu esperava aprender um pouquinho mais. E no final eu aprendi muitas coisas burocráticas e eu não gostei. Enfim, gente, foi esse meu quinto período. Foi bem tranquilo, na verdade, né? Bem tranquilo. O problema de não ter sido tranquilo aqui mudou pra noite. Eu esqueci de falar totalmente sobre isso. Mas vamos lá pra essas considerações finais. Nesse período, a gente foi jogado pra turno noturno. Turno noturno, tá certo isso? Enfim, a gente foi jogado pra noite. É contra a nossa vontade, eu diria. Porque o curso automaticamente vira noturno. Quando eu chegar nesse período, eu espero que isso mude o noturno. Porque é bem chato. E eu nunca tive aula de noite. Eu não tô nada acostumada com isso. E foi muito difícil pra mim. Ainda eu, ainda não me acostumei. A sorte que a gente tá no EAD ainda. E se tivesse voltado, não sei nem como é que eu iria pra faculdade, pra falar a verdade. Mas eu tava acostumada a minha vida inteira acordar cedo. Pra ir em algum lugar. E quando você não tem que ir em algum lugar cedo, é muito difícil você acordar cedo. Eu não consegui acordar 8 horas, nem um dia desse semestre. A não ser que eu tivesse em algum lugar pra ir. Então isso, eu diria que prejudicou um pouquinho pra mim. Porque eu trabalho até às 5, então a aula começa às 6. E se a gente tiver que ir pra lá, vai ser bem mais complicado. A gente dá um jeito. Então assim, esse foi o maior problema desse período, realmente. Que a gente teve aula à noite. É muito cansativo. Porque você já passou o seu dia inteiro pensando e resolvendo problemas. Tipo, eu, por exemplo, passei o meu dia inteiro literalmente resolvendo o problema no trabalho. E eu ainda tenho que ir pra aula e usar todo o restinho de neurônio que tem na minha cabeça, entende? Quando é de manhã, você tá com a cabeça aberta, você tá com a cabeça limpa. Você chega na aula, você absorve todo aquele conteúdo maravilhoso. E de noite é muito mais difícil, sabe? Então eu espero que eu me acostume. Porque o período que vem vai ser bem mais cheio do que esse. Eu vou ter umas 6 matérias. Eu quero tentar pegar todas as matérias possíveis pra chegar no último período sem aditiva pra fazer. Mas é isso, gente. Eu sigo aqui firme. Eu amo o meu curso. Eu não poderia ter escolhido o melhor. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de comentar. Se tem qualquer dúvida, fica à vontade pra entrar em contato comigo em qualquer uma das redes sociais que estão aqui na descrição. Tchau! 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 Tchau!